E salve galera, eu sou Mohamed e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos de volta com Resident Evil 7, jogando mais uma vez a nossa DLC, Not A Hero. E hoje é o nosso último vídeo, último capítulo da nossa série de Not A Hero. E agora a gente vai prosseguir com o game, né? Nosso último save foi 1 minuto e 26. E agora a gente vai continuar de onde paramos, né? Onde paramos, basicamente, a gente estava aqui na salinha onde demos um susto no Lucas, né? E, gente, agora eu vou pedindo, deixa um likezão insano no vídeo. Compartilha pra geral. Se inscreva se ainda não é inscrito. Deixa um comentário bacana que eu vou estar passando pra deixar o meu coraçãozinho respondendo pra quem tiver dúvidas. Meu Instagram tá na descrição, na descrição e nos comentários fixados, beleza? Então é isso. Bora pra nossa gameplay. Vamos botar a granada aqui pra cima, que eu descobri esse macete aqui, olha. Que fica a Karma equipada. Provavelmente aqui é o boss final, tá? Provavelmente, porque a DLC tá prestes a acabar. Muitas pessoas lá fora querem saber sobre o nosso pequeno AV. Muitas pessoas. Se seus amigos e as conexões sabem sobre isso? Eles não me acham como o tipo de desculpa. Isso é meu negócio. Você deixa eu me preocupar sobre isso. Você vai ter suas mãos feitas. Pegar tudo que tem pra pegar. Ó, ele apareceu do lado, velho. Então, nele. Boa. Já era, parce. Já era, parce. Já era, parce. Acredite. Acabou. Acabou, cara. Acabou. Ele é ali. Não. Não há jeito. Apenas se acertar e acertar, Lucas. Você amava isso, não é, não é? Oh, cara. Então, nesse momento, você acha que você... Você tem uma situação aqui. Ah, como sempre, né? Ele vai virar um monstro. Conte-me algo que eu não sei. Bonito que ficou, né? Oh, eu tenho algo para você. Não é f***ing escravo. E o Chris ainda fica em cima dele, desse jeito que eu vejo aqui de noite. Oh, isso é diferente. Como eu não tinha sido desde que nós estivemos aqui. Eu queria saber como é que ela gosminha se torna esse negócio e porque que tá no teto. Ah, que legal. Maravilha. É o primeiro momento. Eu vou te acertar. Vou vazado aqui. Ah, filho da mãe. Vem, vem. Vem. Vem, 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 parça. Vem, vem, parça. Vem. Encara, hein. Não encara não. Tô brincando. Vem, 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 vem. Ah, nem pegou. Muito mentira isso aí. Oh, toma aí por ti. Não, não, não. Não, não, não. Não troca, não, não troca a munição. 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 Aí, beleza. Eu descobri uma coisa. Essa granada incendiária funciona muito bem nele. E aí Bora 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 Corre 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 Bora Bora Cadê Ele Ah Ele pulou de novo Ah Ele tá de sacanagem com minha cara Ah Ele pulou de novo Ah Ele pulou de novo Ah Ele pulou de novo Ah Spin Ah vida Mas o ket Blaise que ele prendeu depois que você faz o tempo mail Esse é o advogado Não se esqueça do seu oxigênio em sua vida O oxigênio precisa de você Por favor, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, 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 vamos Tá dando umas travadinhas Quando ele pula Ele pula em mim Mas não é nada demais Já foi Aí é fácil demais Aí é fácil demais Já era, nossa tinha munição Aqui Já foi, foi pra vala Ai ai Nossa Foi fácil galera Não achei que ia ser tão fácil não Nossa Tchau Ucrânia Ah Ah Finalmente Chris, eu não tenho certeza que isso foi concluído Como eu vou parar? Você precisa encontrar um jeito de desligar o server Ou Como é que ele resolve o bagulho? Isso funcionou Vai ter algum tipo de computador de computador aqui, mas... Diga-me um rio O que é o CITREP? A faculdade está clara Mesmo as famílias novas foram neutralizadas Ah, Luciano Hulk Ah, então eu vou sair daqui Bom Nós não fizemos bem aqui Não para eles, infelizmente Mas o molde está contínuo Espero que eles são as últimas vítimas de EV Espero Espero Chris Tem uma chamada para você Você precisa de volta ao campo Ok Estou no caminho O... 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 O Por querer Moeda antiga, oito de dez Mas não sei pra que Que serviria mais moedas Se eu já tinha pegado tudo Mas tá bom Beleza, é isso então Vamos dar um ok Aqui, ok Algumas armas foram adicionadas E agora A gente vai Sair e finalizar Eu espero que vocês tenham gostado De todo o conteúdo de Resident Evil 7 Aqui do canal Vou continuar agora Vou jogar Resident Evil 2 Revelation Que eu adorei Aquele jogo, aquele jogo é sensacional Então, não que eu tenha jogado Eu sei de algumas jogatinas E joguei só um pedacinho Do jogo inicial ali pra ver como é que era A mecânica do jogo e tal E eu Particularmente achei muito da hora Então eu vou Fazer a série De Revelation 2 Tá bom E Espero que vocês Me acompanhem Nessa jornada E se gostaram Deixem um likezão Até a próxima Valeu rapaziada E eu Fui Todo mundo morreu Acabou E aí Todos nós E aí Todos nós Dizem um likezão E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti